E aí rapaziada, vamos falar um pouco sobre Genshin Impact hoje, muita gente me pergunta por que que eu não tô jogando mais na live, por que que aconteceu com a minha conta, se eu vendi minha conta, se eu joguei fora, se eu matei ela, e mano, Genshin Impact já faz um tempo já que saiu do meu radar de games, já faz mais ou menos um mês aí que eu tô bem afastado do jogo, devido ao fato de não ter muito o que fazer dentro dele, a gente tava só fazendo diária ali e tal, fazendo aquela manutenção da conta, é uma coisa que eu costumo fazer em todos os jogos que eu jogo, eu tenho vários jogos de gacha aí que eu jogo, e eu não tenho problemas em fazer aquela manutençãozinha básica e tal, aonde a gente só faz uma diariazinha ali, pega um primogen, pega uma gema, faz alguma coisinha, e mano, o Genshin caiu muito no meu conceito desde a época do aniversário, eu não acho que a empresa é muito boa pra presentear a galera que tá jogando, eles não dão tanto valor assim pra comunidade deles, eu já vi muito jogo bem mais flopado, vai, bem menos, né, com poder aquisitivo bem mais baixo, presenteando muito melhor seus players, então eu sinto que a Minhoiô tá pisando na bola com a comunidade há muito tempo, e eu tô perdendo totalmente a vontade de logar no jogo e pegar aquelas migalhas ali diárias que eles vão dando nas missões e tudo mais, o jogo já tá aí mais de ano, e eu não sentirei uma mudança significativa na parte de diária do jogo, é sempre a mesma coisa, só muda a região que você vai fazer, então teve muita coisa que foi me desgostando do game, me foi me afastando do Genshin, eu não acho um jogo ruim, de nenhuma forma eu acho o Genshin Impact um jogo ruim, eu acho que ele é desinteressante a longo prazo, porque ele perde aquela graça, aquele amor, aquele carinho de você ter que toda hora tá fazendo a mesma coisa ali, fica chato, você vai desgostando do game conforme o tempo vai passando. O Ito tá pra sair, né, o Ito aí é o personagem mais novo que eles estão pra lançar dentro do jogo, né, eu acho que lança hoje ou amanhã, e eu acredito que muita gente vai querer pegar, né, vai querer ter um bonequinho novo, um personagenzinho novo pra poder brincar, mas é sempre mais do mesmo, né, um personagem ali que tem uma mecânica legal, ok, mas que não faz sentido você ter mais personagens na conta pra fazer o mesmo tipo de conteúdo. Eu mesmo peguei muitos personagens aí no jogo, eu tenho a grande maioria, pode-se dizer assim, e eu nunca senti a necessidade de usar nenhum deles pra algum conteúdo específico, parece que é só mais personagens pra poder só ter o trabalho de upar e atirar e pegar ele e tudo mais, não é como se ele fosse totalmente requisitado pra algum conteúdo específico do game, mas pra você poder pegar mesmo e ter aquele personagem na conta. Então o Ito tá vindo, teve também o The Game Awards, né, que foi recentemente aí, o Genshin levou como jogo mobile e a gente ficou perplexo por ele ter ganho o jogo mobile, porque eu, por mais que saiba, né, eu tenho noção que o jogo é mobile, eu não acho que ele é mobile, cara, ele não roda tão bem, eu tenho um ROG Phone 2 e a qualidade no ROG Phone 2, se eu tentar jogar com uma qualidade alta ali, uma qualidade boa, o jogo fica bem capado, ele, malemar, pega uns 30 FPS, tipo, cravado, então não sinto que o jogo foi feito pra mobile e ele ganhou como jogo mobile, então, né, é ok, tá ligado, a gente entende, mas ele tá longe de ser um jogo, pra ser considerado um jogo bom, pra já continuar ganhando o prêmio, ele mereceu sim o prêmio ano passado, mas esse prêmio desse ano eu acho que não foi bem dado, acredito que nem a comunidade deve ter levado isso como um prêmio absurdo, né, tipo, algo que ele merecesse mesmo, porque o pessoal tá bem chateado com o jogo, fora o fato de que ele caiu um pouco, né, tanto na visualização da galera que costumava fazer o jogo, como no interesse do pessoal que queria assistir, o galera, por mais que estejam jogando ainda, o jogo tá bem desinteressado aí nas redes sociais, então é uma pena, né, porque é um jogo bem legal, um jogo que eu tenho muito carinho ainda, mas longe de mim agora ficar perdendo meu tempo, passando mais tempo dentro do jogo, porque o jogo tá bem fraco de conteúdo pra se fazer, é sempre mais do... Faz um ano aí que a gente tá fazendo os mesmos conteúdos diários, vai, e eu acho que isso que faz o Gacha ser legal é um conteúdo diário interessante, então, a partir do momento que o conteúdo diário é o mesmo, por mais que a gente tenha aquela história nova e tal, os eventos ali, trazendo história dos personagens e tudo mais, depois disso, cara, é tudo mais do mesmo, então fica aquela chatice ali de fazer missãozinha e vai ganhar alguma coisinha ou outra de primogênia. Eu não falei sobre a premiação da The Game Awards, né, eles mandaram acho que 1.600 primogênios, não é ruim, mas poderia ser um prêmio que eles pudessem dar mais rotineiro, tá ligado? Talvez 1.600 gemas a gente consiga só ano que vem agora, pra eles ganharem novamente aí, quem sabe, né, eles melhorem e vale a pena votar neles aí, pra poder ganhar um The Game Awards. Então eu fico bem triste de ter me afastado do Genshin Impact, mas eu sei que tem coisa boa chegando, e é disso que eu quero falar com vocês também, a respeito dos jogos novos que podem vir aí, o jogo novo que tá vindo, pra tentar desbancar aí essa soberania do Genshin Impact. Mas antes de falar desse jogo novo, eu quero mostrar alguns dados aqui pra vocês. Os primeiros dados que eu tenho aqui, é da plataforma da Twitch, né, a gente faz live lá, e eu acompanho muito a galera que faz live de Genshin Impact, e eu vejo que o pessoal tá bem desanimado com o jogo, tá bem triste, né, com o decorrer do... das visualizações e tudo mais que o jogo tá tendo. E não é só os canais não, mas todo mundo que eu conheço, também tá... foi impactada, né, Genshin Impact, foi impactada com a baixa, né, do game nos últimos dias, e você pode notar aqui no site da Sunny Gnome, é um site onde você pode acompanhar o Genshin Impact, ou outros jogos aí que você joga, você pode acompanhar como que ele tá aí na plataforma. Isso não vai refletir se o jogo tá bom ou ruim, mas reflete, né, quão interessante tá, quão interessado tá os jogadores. Então isso aqui é nos últimos... Eu tô vendo nos últimos... Deixa eu ver aqui. Aqui você pode especificar quando você quer ver, né. Eu acredito que seja nos últimos dias, nos últimos 90 dias, gente. 90 dias tá aqui, ó. Então esses são os números do Genshin Impact nos últimos 90 dias. Tem caído bastante, né, nos últimos 3 meses. Então isso, né, entristece um pouco a comunidade, todo mundo que joga, todo mundo que cria conteúdo do jogo. Mas isso não reflete nos números dentro do jogo. Não quer dizer que só porque ninguém quer assistir, que ninguém tá gastando. O jogo, ele faturou aí 44 milhões só em novembro. Lembrando que o Genshin Impact, ele sempre teve essa média, então não quer dizer que o jogo vai falir de nenhuma forma, só que ele tá desinteressante pra quem quer fazer conteúdo, quem quer assistir conteúdo dele. Não tá tão divertido mais, tá ligado? É só mais do mesmo. Então eu acredito que seja mais isso que tá impactando a galera. E quanto ao jogo que tá vindo, é o Tower of Fantasy, né. Tipo, galera aí que já conhece o Tower of Fantasy de muito tempo, saiba que ele tá pra lançar aí no dia 16 de dezembro agora. Lembrando que é a versão chinesa, não sabemos ainda como que vai ser a parte de login do jogo, se vai ser fácil de logar, se vai ter alguma restrição de identificação chinesa. Eu espero que não tenha, né. Porque se tiver, vai bloquear 90% aí da galera global que queria jogar o jogo. Eu espero que não. Espero que dê pra jogar. Eu quero muito cobrir esse jogo. Eu acho que ele pode ser o novo Genshin Impact aí, vai. O novo concorrente de peso aí pra poder competir com o jogo. Porque ele tem o mesmo estilo anime, ele tem mundo aberto, ele é um MMO, então ele vai ter mais jogadores no seu mundo. Não sei o quão isso vai ser interessante ou não. E ele vai ter um sistema de gacha também. Fora que as mecânicas são bem parecidas com o Genshin Impact, né. Então é um jogo que veio aí disputar com o Genshin, esse trono aí de jogo mobile aí, quem sabe ele, né, se destaque. Então ele não tá vindo pra global, não tem data pra lançar global, gente. Mas saiba que ele pode ser uma ótima concorrência aí, um ótimo, quem sabe, segundo game pra quem já tá no endgame do Genshin. Talvez não seja um substituto, vai ser um jogo pra você adicionar aí na sua lista de jogos pra você poder estar jogando. Então fica ligado, dia 16 de dezembro, vou estar trazendo novidades do Tower of Fantasy pra vocês. vai estar lançando aí esse jogo lindo, maravilhoso, no estilo do Genshin, estilo gacha, estilo anime. Tranquilo? Então obrigado a quem assistiu pra que vocês tenham gostado do vídeo, foi mais um bate-papo aí com a galera. Tamo junto, rapaziada, é nóis. Até o próximo vídeo.